Você sabe que na Casa Grande de Chovais encontra de tudo um pouquinho matéria de choval, né? Para as noivas, para as crianças, para você colocar na beira de cama, inclusive aqui, ó, para a beira de cama de criança, olha que gracinha esses tapetes. Tem para os nossos quartos também aí, olha só, qualquer um deles, sabe quanto? R$24,00, olha com o peixinho, que gracinha, R$24,00. Tem várias opções para você conferir aqui na Casa Grande de Chovais. E acima de R$200,00, em cinco vezes sem juros no cheque ou no cartão. Então você já vem, já aproveita, já leva tudo. Eu falei que tem o cantinho da noiva, né, noiva? Você vem para a casa, escolhe tudo, aquelas colchas bonitas, porta-travesseiro, tem tudo para você. Inclusive, lençóis sob medida, medidas especiais para você que tem aqueles colchões maiores. Então não perca tempo, não. Peças feitas à mão também, uma graça para o seu bebê. Inclusive tem um chale, que já já eu vou mostrar. Vem cá, vamos mostrar esse chale que está aqui, feitinho à mão, que você vai adorar para o seu bebê. Olha o capricho, né? Olha o detalhe, a lésia aqui embaixo também. Você viu que charme? Tem várias opções para você. Petwork, que está aqui ao ladinho. Tem esta colcha bonita também, aquela colcha de casal. Petwork aqui, ó, mostra para a gente. Essa colcha Petwork, com preço ótimo, também sob medida e para você, no jeitinho na Casa Grande de Chovais. Agora tem oferta do baú. Oferta do baú com preços especialésimos. Tem aquelas toalhas que você compra na Casa Grande de Chovais e fazem para você a inicial, ou o nome da pessoa que você vai presentear, ou o seu, do seu maridão, de presente. O bordado é presente. Agora, oferta do baú, olha só, roupão feminino, várias cores para você escolher, R$19,90. Feminino ou adulto, R$19,90. Se age com o goldau comigo, que essa oferta é do baú e não pode perder de jeito nenhum. Todos os dias pode fazer um tour aqui de segunda, sexta, das oito às seis, sábado das oito até as duas, da Romaria Marculina 650, com estacionamento no 591. Mas o estacionamento é para quem vier à Casa Grande de Chovais e comprar, tá bom? Não vale não comprar e colocar no estacionamento. O telefone 291-5196, Casa Grande em Chovais. Só falta você. Até a próxima. Tchau. Tchau.